Curiosidade do cara, mas também filtrar ele. O que seria curiosidade? Fica até aí. Vai lá da churrasqueira até aqui. Tem essa parte aí. E hoje eu estou nesse apartamento com vista definitiva pro mar. Um apartamento lindo. Conseguiu concluir essa etapa da COP. A gente vai fazer um apartamento, alguma coisa. A gente quer entregar todas as informações pra... Fala pessoal, mais um dia. E agora a gente vai chegar na imobiliária agora aqui. E aqui tem mais uma produção pra acontecer. Ó. Tem um frente mar aí à vista. Ó a cobertura. Fala meu irmão, beleza? Bom dia, Madeira. Bom dia. E Lorena, tudo bom? Sim. Vamos lá, pronto pra mais um dia então? Vamos lá. Vamos fazer acontecer então. Pessoal, é o seguinte. A gente vai agora num frente mar. É isso? Num quadramar na verdade. Quadramar. Tem uma vista bem bacana pro mar ali então. É um andar mais alto, né? É, com vista definitiva, imobiliado. Vista definitiva, imobiliado. E a gente vai lá pra fazer um material criativo, mais curto pra Instagram. E, cara, vem algumas surpresas por aí. Vamos lá? Mas antes, olha que legal. Isso aqui é a premiação da FG Empreendimentos. Lá do vídeo que a gente fez do evento. Isso aqui é algumas delas que vieram pra cá, né? Então, olha aí, ó. Tá ali a bola do Cristiano Ronaldo. E é o seguinte, pessoal. A gente vai mostrar pra vocês mais esse dia a dia aqui na imobiliária. Agora a gente indo lá e vamos pra cima. Acho que a ideia é o quê? Destacar a vista lá, né? A vista. Tem muitos pontos pra gente botar. E a gente já foi lá, velho. Tipo assim, eu já fui lá. E o que eu notei, tá? A gente fez uma produção. Que a gente tem alguns pontos de melhoria pra fazer nesse vídeo. E esse aqui vai ficar só o filé. É. E foi feita algumas modificações lá também, da primeira vez que vocês foram. É, cara. Não tava tão decorado que naquela outra vez que a gente foi. É. Então, cara, a ideia agora que eu tenho é... Cara, 100% eu tô ali naquela vista ali. Acho que a asqueira... Toda essa visão ali pra gente conseguir passar. É uma coisa bem rápida. Chegamos aí, galera. Olha, filhas marianas. Aqui na Baixu. Olha aí, ó. É imponência, né? Chegou o time todo aqui. A gente vai fazer uma inspeção aqui. Vamos. Olha aí. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Isso aqui. São de entrada. Cara, eu tô conhecendo a primeira vez também. Primeira vez. Olha aí, aqui era um mercado, cara. Os caras vaziaram as prateleiras. Tinha uma marcadinha aqui. Cara, aqui é um hall de... Um hall bem bonito. Cara, não tem, né? Embraede, ela capricha nesses detalhes, né? Até o cheiro é diferente, né? Pra ganfe. Hum... Tem um perfume próprio. Ah, e o... E é fresquinho. Parece que a Lorena comprou a imobiliária. É um aroma, né? É. 17. O cara falando do cheiro é exclusivo e eu antes cheguei, meteu... Quebrou a vibe do cheiro é exclusivo. Então, chegamos, então. Chegamos. Olha aí. Chegamos no apartamento. No apartamento. Cheirinho de novo? Tá novo, né? Nunca foi usado. E vamos conhecer, cara, esse imóvel aqui que tem muitos diferenciais. O que que a gente acha? Qual que a gente vai... E quem a gente vai destacar hoje nesse imóvel aqui? Hoje vamos destacar a sala, que é bem ampla, e a sacada. Cara, eu acho que não precisa fazer a suíte, né? Porque a suíte a gente já tem umas imagens, né? É, vamos usar o steak, né? Tem umas imagens lá. Então, vamos ali na vista, ali, vamos ver o que a gente acha, né? A disposição. Mas qual vai ser o material pra esse Instagram? Cara, a gente... Vamos ver a estratégia do formato do material. Vamos abrir aqui, abre lá, vamos deixar tudo aberto, que a gente vai ter a visão dos takes e também a visão da apresentação que a gente vai fazer. Qual é a pedida aqui do imóvel, Alex? Aqui é 6.250.000. Ele baixou de 6.700.000 para 6.250.000. E ele é do negócio, não? Ele é do negócio. Analisa uma entrada e o saldo parcelado. Então, a gente pode usar aquele termo do fluxo? Pode. Só o ponto que não conseguimos colocar é a questão da permuta. Não, permuta não. Mas a gente pode falar que tem um fluxo facilitado, então. Já que o proprietário, ele quer vender. É. E olha que espetáculo. Aqui tem uma casa que é bem pequena ali, mas a princípio não tem viabilidade pra construção. É. Então... Não, fora que se for fazer um prédio ali naquela parte, vai ser um de 12 andares no máximo, né? Tem uma terra pequena, um recuo ali, né? Tem uma terra pequena. Então, tem essa vista aqui definitiva. Tem essa vista aqui, nunca perde, então. Definitiva. Aqui a gente está na Barra Sul, localizado bem perto da revitalização que estão fazendo aqui, o primeiro bloco de revitalização. Exatamente. E o diferencial é o Embraer, de novo, zero. Aham. Nunca habitado. E outros apartamentos aqui nesse edifício aqui, parecido com esse, não tem, né? Não tem. Mobiliado, não. Mobiliado, não. Nessa altura, não. Até tem, mas sem mobílio, o valor bem expressivo. Ah, então pra te ver, o diferencial dele é que ele é mobiliado, pronto pra morar. Altura, preço. Altura, vista, preço. Então, acho que a gente vai ter que trabalhar essa cópia aqui, ó. Exatamente. Eu acredito que vindo aqui, Alex, ó. A gente vindo daqui. E que dia, hein? Olha o mar. Olha o dia, cara. Olha que surreal. Não, não, não. Esse aqui não tem preço, velho. Tem. 6 milhões de pontos. Vamos... Qual que é a ideia, Matheus? Cara, a ideia é o seguinte, vamos discutir agora aqui uma frase de impacto, logo no começo. Hoje, acho que dá pra começar com aquele famoso hoje. Hoje. Hoje eu estou num apartamento com a vista definitiva para o mar. Tá. Entendeu? Hoje eu estou num apartamento com vista definitiva para o mar. Acho que um Embraede, dá pra gente usar que é o nome que tem. Um X metros quadrados. Tantos metros quadrados. Não sei se teve, a gente botaria em Embraede, até pra gente gerar uma curiosidade na galera. Eles perguntarem, tá, mas qual que é isso aí? Pode ser também. Pode ser um gatilho, até porque a gente quer fazer um vídeo curto. Onde vai passar o salzinho ali pra temperar um pouquinho só. Beleza. Então a gente não pode entregar tanta informação. Acho que a nossa ideia aqui é buscar a curiosidade do cara, mas também filtrar ele. O que que seria a curiosidade? Não passar todas as informações. O que que é o filtro? O alto padrão e o preço. Então a gente já vai ser o filtro do cara pra te chamar, pra gente qualificar melhor os nossos leads dentro da rede social, no modo orgânico, tanto no anúncio que a gente vai estar trabalhando. Então a gente pode estar focando nisso. Então o gancho inicial, o gancho, ele tem que perpetuar durante todo o vídeo. Tipo assim, fazer um gancho que o cara queira assistir. Tá. Entendeu? O gancho inicial e a finalização a gente faz sem chamada pra ação. Aquela porta na cara. Natural. Natural. Fechou. A gente pode até fechar com olha que maravilha essa vista, entendeu? Assim, olha que espetáculo. Que nem tu usou no último lá. Acho que dá uma identidade tua pra te poder trazer pra ver nos vídeos, entendeu? Tu fala assim, olha que espetáculo. Então ficou algo natural que tu fez naquele primeiro criativo lá e tu pode trazer pra esse segundo criativo. Algo natural sem forçar a questão da venda, né? Ah, sem forçar. Vai ser pra parar. Se não quiser... Exatamente. Até quando tu falar sobre o valor, né? O preço, né? O preço do imóvel, tu vai usar naturalidade. É como se estivesse vendendo. Cara... Uma banana. É... É 6 milhões e... 6... 250. Cara, 6, 250. Pode até falar. Pode até falar bem rápido. Não precisa nem frisar muito no preço. Tipo, ah, 6 milhões e 250. Não, 6 milhões e 250. Tá. Entendeu? Com fluxo facilitado, fluxo de pagamento facilitado. Ah... E olha que espetáculo. E olha que espetáculo. Entendeu? Vamos fazer os primeiros testes? Vamos. Vamos lá, então. O que que tu acha de a gente tirar a tampa aqui? Será que vai pegar na filmagem ou não? Cara, aqui tá discreto, cara. Não sei. Porque aqui vai bagunçar muito, né? Mas aqui tá tranquilo. Não vai pegar a tampa, não. A tampa tá discreta. Até porque tá vindo de lá, ó. E a gente pode... Fazer isso aqui, ó. Tá. Entendeu? Tu vindo daqui. Porque o ângulo que eu vejo é aqui. Pegando bem a vista. Bem a vista. A sacada e o... A sacada e a chosqueira. Então meio que eu vou ter que ficar aqui nessa distância. Porque se eu vim pra cá, eu não queria pegar essa coluna. É. Entendeu? A coluna meio que quebra aqui. Apesar de ter mais uma vista aqui. Nós vamos ter que escolher. Ou aquela vista, ou essa vista aqui. Cara, eu acredito que a gente pode fazer da sacada. Até porque já foi feito um interno, lembra? Aham. Que eu acho que o interno, ele saia daqui. Ih, saia daqui. Não ficou tão chamativo. Não, acho que... Eu acho que nós temos que tentar focar mais na vista. E com os takes, com quatro ou cinco takes, a gente resumir um pouco do ambiente com a vista. É. Entendeu? Vista, 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 ambiente. E olha que espetáculo aquela vista ali. Ah não, aqui tu pega até areia lá. Pega esse ângulo ali, Fernando. Mostra pro pessoal. Então aqui tu vai pegar todo esse ângulo. Explica, Matheus, pro pessoal aí. Pra quem é de fora, né? A questão da churrasqueira carvão e sacada aberta. É um diferencial em Balneário, né? É, o diferencial pra Balneário Camboriú é isso. Pela questão da altura dos prédios, a churrasqueira carvão, ela se torna um opcional e se torna um diferencial também. Porque a altura dos prédios, a tecnologia da fumaça não permite, muitos edifícios têm essa churrasqueira carvão, que é tão comum no Rio Grande do Sul, em outros lugares, mas aqui não é. Então se torna um apelo e pra quem é o conhecedor da região sabe que se torna um diferencial. Então a gente pode destacar também, não precisa nem falar sobre a churrasqueira carvão, ela já vai aparecer no vídeo. É. Então tipo assim, coisa muito óbvia a gente não usa. Se nós fazermos aquele vídeozinho rapidinho, acho que fica mais interessante. Beleza. Tá? Vamos cortar então pra lá? Cara, até aqui pegando um pouco dessa janela que ficou legal. Desse ângulo aqui? Não, tu lá atrás, bem no fundão, e eu me aproximando de ti, tu caminhando só um pouquinho pra mim chegar perto de ti. Aqui? Isso, tu fica até aí. Tu vai lá da churrasqueira até aqui, tem essa parte aí. Beleza. Vamos tentar fazer um piloto agora? Tá, qual palavra? Vamos iniciar. Hoje? Hoje eu estou no apartamento com vista definitiva para um bar. Tá, novo, uso novo ou não? E aí, esse lindo apartamento, entendeu? Esse lindo apartamento de tantos metros quadrados, coloca. Fala quantos dormitórios ou não? Não, aí tu não usa quantos dormitórios. Tá, não usa daí. Não usa. Aí tu poderia falar o seguinte, esse lindo apartamento... Nunca habitado, eu acho que é legal. De tantos metros quadrados. Nunca habitado, totalmente imobiliado. Tá. Com essa vista de tirar o fôlego, sendo vendido por 6 milhões e 150, com fluxo facilitado. Com fluxo de pagamento facilitado. E olha que espetáculo. Tá. Entendeu? Essa é a visão. Hoje estamos nesse apartamento com vista definitiva por mar, nunca habitado. Isso, eu resumo. Hoje estamos nesse apartamento... Não, hoje estou. Hoje estou. Hoje estou nesse apartamento com uma vista definitiva para o mar. Pronto, já o gancho. Hoje estou no apartamento com uma vista definitiva para o mar. Aponta com a mão assim, para o mar. Tá. Entendeu? E aí como a gente vai focar de novo na vista, porque é o gancho inicial e o gancho final. É o gancho final. Entendeu? Aí tu vai falar assim, esse lindo apartamento, nunca habitado, totalmente imobiliado, com tantos metros quadrados. Não fala privativo, só tantos metros quadrados. Daí tu joga com essa vista de tirar o fôlego, sendo vendido, está com um preço de R$ 6.250.000,00, com fluxo facilitado. E olha que espetáculo. Tá. Entendeu? Beleza. Vamos lá, vai lá do final lá. 3, 2, 1, valendo. E hoje eu estou nesse apartamento com vista definitiva para o mar. Não, tu tem que ficar lá. Ah, eu fico parado. Fico parado. Entendeu? Fico parado, que aí eu vou vir aqui assim, ó. Vou vir aqui assim, ó. Até aqui assim, ó. Ah, tu vem até mim, né? É, eu vou vir até a tia. E aí tu pode ir, moleque. E hoje eu estou nesse apartamento com vista definitiva para o mar. Um apartamento nunca habitado. E hoje eu estou num apartamento com uma vista definitiva para o mar. Um lindo apartamento. Vai, fala. Um lindo apartamento. Um lindo apartamento. Com totalmente imobiliado. Um lindo apartamento totalmente imobiliado. Com tantos metros? Quantos? Com 160 metros. Com 160 metros. Eu uso como privativo, será ou não? Não. Porque 160 é privativo. Não, pode falar sem privativo. Tá. 160 metros. Com essa vista de tirar o fôlego, sendo vendido. Sendo vendido. Sendo vendido. Por 6 milhões de anos e 50. Um fluxo facilitado. E olha. E hoje eu estou nesse apartamento com vista definitiva para o mar. Um apartamento lindo. Nunca habitado. imobiliado e decorado. E agora você está. Pronto. Agora eu vou repetir de novo no exercício. Tá. Hoje eu estou nesse apartamento com vista definitiva para o mar. Esse lindo apartamento totalmente imobiliado. Com 160 metros. Está sendo. Está sendo vendido. Por. Por. É. 270. 6 milhões. 6 milhões. 250. É. 70. Eu falei errado. 6 milhões e 270. 270. Com fluxo. Analisa fluxo de pagamento. Analisa fluxo de pagamento. E olha. E olha. E olha. Bora. Vamos tentar na prática? Vamos. 2, 1. Valendo. E hoje eu estou nesse lindo apartamento com essa vista definitiva para o mar. Esse lindo apartamento com... Caraca, mano. É. É. Eu acho que não tem. Não tem. Com certeza, não é? É foda. É fácil. Mais de longe também. 1, 2, 1. Valendo. E hoje eu estou nesse lindo apartamento com essa vista definitiva para o mar. Esse lindo apartamento... Esqueça aqui que é a imagem. Caraca, mano. E eu entro na vista. Cara, o que vocês acham? Eu achei. Essa aqui. Essa aqui, mais fechada, que eu pego só lá. Ou essa aqui? Eu sou mais essa. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Então eu também achei. Só para ficar aquela dúvida aí. O ângulo que você pegou dele, volta aqui. E depois você vem abrindo, eu achei sensacional também. Eu sei se isso encaixa naquele outro. Eu vou fazer o take. Ah, tá. Aí eu posso fazer esse fechado. É, porque daí vem abrindo e fica show. Sim, sim. Aí nós vamos fazer pelo menos os três take da vista ali diferente. Vai encaixar no bimbo. E um nos dois aqui de dentro. Dentro. Para tentar resumir, né? Sim. Mas enfim. Cara, a frase já está feita. É, tem que decorar agora a frase. Soltar. É uma frase bem curta, 20 segundos. Soltar mais fluido, mais rápido, natural. Natural. Melhor. Entendeu? Por exemplo, tu tem que respirar, tu tem que sentir a frase. Tu está num ambiente, tu tem que sentir o lugar. Não tem que fazer um criativo. Lá na cobertura, tu respirou a cobertura. É. Entendeu? Parece que quando tu fez o ataque da copy, tu respirou a copy. Tu lembra aquela emoção que a gente queria colocar para que fosse uma oportunidade? Se a gente for fazer muita ingressadinha, ela vai ser só mais um que vai dar me render. Mas não transmite. Não transmite, cara. Mas agora, se a gente conseguir colocar a fluidez dentro, a gente vai conseguir alcançar o resultado. Entendeu? Então a gente está a um passo de desbloquear uma bênção na nossa vida através da nossa fé. Da nossa fé. Entendeu? E aí, com isso, a gente vai conseguir acessar o impossível. O impossível. A gente está no melhor lugar, com os melhores imóveis, e não há ninguém melhor que nós fazer aquilo que quiser ser feito aqui nos estados. Entende? Então nós somos a melhor opção desse abatamento para a galera. Entende? Então não há ninguém melhor que a gente vai fazer do que a gente vai fazer esse estudo, todo esse estudo, e tudo que a gente está fazendo aqui. Então, cara, eu acredito que a gente precisa deixar fluir. Deixar fluir. Deixar fluir. Tá. Tá. O que a gente poderia fazer para deixar fluir? Vamos fazer uma mínima apresentaçãozinha do apartamento, só para a gente soltar um pouco das palavras, a gente vai chegar e já falando. A gente vai apresentar o apartamento aqui em um minuto. E depois a gente vai parar ali para fazer o apartamento. Beleza. Pode ser assim? Pode ser. Vamos fazer agora uma pequena apresentação. Essa apresentação a gente vai para soltar um pouco mais o vocabulário do Alex, para ele sentir mais à vontade. Então dentro dessa apresentação a gente vai colocar alguns pontos que a gente falou dentro da COP, que ele está tentando fazer. Então a gente vai praticando como se fosse fazer uma apresentação de até um minuto, para colocar na rede social, no Instagram, utilizando o mesmo argumento do criativo. E dessa maneira a gente vai conseguir estar destravando o vocabulário e também ficando mais à vontade. Uma coisa que eu percebi aqui é um hack também, que a gente percebeu, que é faça um conteúdo mais freestyle, né? E depois você vai para o conteúdo mais programado, entende? E aí você vai trabalhando os argumentos dentro desse vídeo. Então o que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai começar já pela Vista e vai mostrar um pouquinho do apartamento, a TL e a suíte. Ok? Então vamos lá. Vamos lá, Alex? Vamos fazer. Então vamos começar aqui da... É o teste, né? Da Vista. Tá. Ok? Eu vou te apresentar esse apartamento e tal, tal, tal. Um minutinho. Tá. Freestyle, sem compromisso. De boa, natural. De boa, natural. Apresenta aqui, vai lá. Não fica muito preso nos detalhes. É uma apresentação rápida para um cliente. Imagina que tem um cliente assistindo e a gente precisa apresentar isso aqui rápido e ele está na correria. Tá. Entendeu? Vamos lá. Três, dois, um. E hoje eu estou nesse lindo apartamento. Um apartamento com vista definitiva para o mar. Uma ampla sacada. Churrasqueira a carvão. Pessoal, aqui nós temos uma mesa de jantar com seis, sete, oito cadeiras. Uma sala de estar. Olha que bacana aqui. Uma vista bem ampla, bem aberta para o mar. Cozinha integrada. Esse apartamento, ele tem quatro suítes. Logo na entrada aqui, um lavabo. Suíte número um, bem clean. Consegue ter uma vista ali para o rio, para a marina. Temos a suíte número dois, já com vista definitiva para o mar também. Suíte número três, uma vista para a marina, banheiro, armário. E aqui, na verdade, era para ser uma suíte, porém foi transformado em um escritório, digamos. Também com vista definitiva para o mar. E a vaga definitiva é primeiro, depois é uma vista de tirar o fôlego. De tirar o fôlego. É, a segunda é a tira o fôlego. Três, dois, um, valendo. E hoje eu visito nesse apartamento com vista definitiva para o mar. Esse belíssimo apartamento totalmente imobiliado, com 160 metros quadrados. Essa vista de tirar o fôlego está sendo vendida por R$ 6.270.000. E um pagamento facilitado. E olha que espetáculo. Aí, pai. Eu não assisti aqui. Não, meu irmão. O mestre, ele faz o destravamento. Viu? Validou já o método aqui. E foi um negócio rápido, intenso, filmando e... Um pum pum e já passou soltando as ideias, né? Porque aí nós vamos usar o mesmo argumento da apresentação do criativo, a gente usa nessa apresentação informal. Informal. Porque tu vai ver, tu vai ver desafio ali na hora. Entendeu? Só que na apresentação tu vê o desafio, mas tu não... Ah, foda-se, vamos fazer, vamos, 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 no dia que dá. Destrava o cara. Destrava o cara. Dá uma destravada? Surreal, até o corpo. Até o corpo, né? Conseguiu concluir aqui a etapa da copy. Foi algumas tentativas. Vamos mostrar para a galera aqui quantas tentativas a gente fez? 22 tentativas. Então, faz assim, vindo no apartamento. A gente precisa de várias tentativas, encaixar a copy certinho. Não vim falar algo só na nossa cabeça. Tem que ter um sentido, tem que ter um sentimento e tem que ter um gancho, uma curiosidade. Para que a pessoa que assista esse vídeo, que tem potencial de comprar esse apartamento de mais de 6 milhões, ela veja sentido em chamar para saber mais. E muitas das vezes, a gente vai fazer um apartamento, alguma coisa, a gente quer entregar todas as informações pensando que vai qualificar mais o vídeo. Mas tem alguns pontos que qualificam mais, outros menos. E aqueles menos que o pessoal traz mais no vídeo, mostrando todos os detalhes do apartamento. Quando é um vídeo curto para a rede social, o ideal é tu mostrar só os pontos de qualificação e que chamam a atenção. Então, essa parte a gente conseguiu vencer muito bem agora aqui. Foram várias e várias tentativas. Mas, cara, tenho certeza que vai começar a gerar cliente isso aqui. Vai, com certeza. A gente tinha vindo aqui outras vezes. Fizemos um criativo aqui mais focado em uma parte do ambiente. Só que não tinha ficado tracionado para chamar. Gerou lead? Gerou. Mas, bem pouco. E agora a gente pegou a nossa experiência com assertividade e colocamos em prática. E agora a gente vai para a parte dos takes. E os takes, a gente vai começar a gravar agora. Lembrando, a gente vai editar esse vídeo todo utilizando o próprio celular. Isso aqui em câmera normal, mas depois a gente aplica uma câmera lenta e ela dá... Olha aí, cara. Nossa, olha isso aqui. Tô grato a Deus todo dia por isso. Cara, chega aqui, não tem como ficar não inspirado, né? É. Ô Alex, tu pegou o robo errado, cara.